E aí, bora conhecer o novo carregador duplo de baterias? Cara, com certeza este produto vai fazer diferença pra você. Aqui vocês podem estar carregando duas baterias simultaneamente, além de poderem trocar o encaixe da bateria. Ou seja, você pode então estar carregando duas baterias iguais ou então duas baterias diferentes. Por exemplo, estar carregando a bateria da sua câmera secundária ou até mesmo a bateria do seu LED. E nesse carregador, além da entrada de tomada normal, você tem também a possibilidade de estar carregando no carro também a sua bateria, o que é incrível. Ou seja, se você pode carregar duas baterias, até mesmo duas baterias diferentes, e você ainda pode carregar no carro, quer dizer que você provavelmente com esse carregador nunca vai ficar sem bateria. E outro detalhe interessantíssimo deste carregador é que ele te informa a porcentagem de carregamento de cada bateria. E aí, você curtiu esse carregador de bateria? É claro que você curtiu esse carregador de bateria. Então, entre aqui no site da Worldview na descrição, garanto o seu já. Não se esqueça de deixar um like aqui no vídeo, um comentário, e se inscrever nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram. Até o próximo vídeo. Valeu!